E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark O hoje galera, estamos de volta aqui, vamos buscar o nível máximo dessa criatura aqui galera E vamos que vamos, brota o like aí, arrebenta no like quem curte esse tipo de jogo aí Deixa no comentário quem joga, quem já jogou, também deixa no comentário, beleza galera? E você que não joga, dá essa moral deixando o like aí, porque o jogo é divertido, é top demais Vamos começar aqui a brincadeira aqui, vamos aumentar aqui a nossa velocidade Vamos aumentar aqui a nossa mordida, e vamos aumentar aqui o nosso turbo, devagarinho, sapatinho Vamos passar aqui, eu não vou mexer nos equipamentos nenhum não, tá galera? Vamos aqui no oceano... Vamos ver aqui, vamos ver aqui ó, aqui tem um eventozinho aqui ó, tem um morceguinho ali ó galera É, equipe o Drago para participar, tá galera? Não vou participar desse... Eu quero esse aqui, o oceano gelado aqui, vamos com tudo aqui, boladão, tá galera? Vamos com tudo, sem enrolação, esse jogo é a cara do canal, não pode deixar de postar esse jogo aqui não Mas vamos lá galera, vamos lá, sapeca tudo aí ó Ih, moleque! Aí sim galera, aí sim Ó, pega tudo aí ó, pega tudo aí, show, show de bola, vamos descendo aí Ih ó pau, vê um som diferente aí, eu quero deixar ele full galera, eu quero deixar ele full Beleza, e pegar aquelas engrenagens, tá? Não sei, tem pouco que eu não jogo, galera, vai deixando o palpite de vocês daí Vai dando, opa, tem um baúzinho aqui ó, tem um baúzinho aqui, vamos fazer o seguinte aqui ó Vamos apertar um pausazinho aqui, vamos no mapa ó, tem a letra aqui, tem esse Y aqui Vamos ver o que é mais aqui, tem um baú aqui ó galera, tem um baú aqui Beleza, tem um baú lá no final Tem outro baú aqui, essa letra Y aqui tá bem Bem top ali cara Tem a letra G aqui, tem a letra H aqui também, tá muito bem top aqui É, o que que eu vou fazer galera, eu vou pegar essa letra Y aqui Vou até o final, vamos pegar a letra aqui, tá galera, vamos pegar a letra aqui, beleza Vamos pegar aqui ó, show Ih, pegamos a letra, pegamos aqui a letra aqui Vamos até o final lá, vamos pegar aquele baú lá Ih, eu pensei que dava pra gente comer ele ali, aquela bomba, mas não dá, tá galera Pega aí, vamos pegando aqui no miudinho, sapatinho Pegamos uma engrenagenzinha aí, viu aí galera Caraca, o bicho é violento, cara, o bicho é violento Ah, moleque Vamos lá, passa por baixo aqui ó Eu sei que lá no final tem ó, febre de ouro galera Febre de ouro aí ó Pega tudo que tem direito Pega o baleão Rapaz, pegamos o baleão boladão galera, ó Aí, deu uma melhorada aqui no mapa aqui hein galera Deu uma melhoradinha aqui no mapa aqui Beleza, vamos ver aqui ó galera, vamos ver Eu sei que pra cá cara, que o tubarão não grava mesmo na mente Ih rapaz, que isso, é filha da mãe Pega ele, congelamos ele, beleza Isso aí, vamos descer aqui ó Aí, aquele submarino ali não ficava ali galera Pega tudo aí ó Caraca, olha isso Ó, tô confuso, sei lá galera Sei lá, alguma coisa me diz que mudou aqui Alguma coisinha aqui Beleza, pega tudo aí ó Ih moleque, vamos lá galera, vamos lá Eu não achei o baú ali hein galera Eu não achei o baú ali Vamos apertar aqui o pausezinho aqui Ah, o baú tá ali em cima, tá galera O baú tá ali em cima Beleza, vambora Ihihih Podia ele, não sei o que acontece Se ele dá uma congeladazinha ali, beleza Pega aqui ó Vamos lá, vamos lá Cadê o baú? Aqui ó A parada mudou alguma coisa aqui hein galera Mudou Beleza, beleza Pega aí ó Pega aí ó De bagulho de ouro aqui Ih rapá Será que é porque eu tô pesado? É Porra Caralho, peguei o baleão Violento aqui hein galera Violento Tô com pouco turbo né galera Eu tô com pouco turbo Ele Fica fedendo a peixe né galera Ele fica fedendo a peixe Peguei um tularão branco nervoso agora Malandro Geminha pro papai Joia na verdade né galera Joia Pega aí ó Show Sobe aí A gente tem que sair daqui hein galera Que aqui Esse lado aqui é o lado mais pobre de alimentação Tá Essa é a grande verdade aqui ó Isso Aqui já Aqui já é top Tá Ai Não pode cair nessa bomba galera Não pode cair Opa aqui ó Febre de ouro aqui Peguei os tubarão todinho aqui ó Quebra aí malandro Quebra tudo aqui Que isso aí Vem um bagulho de arcoílido ali malandro Que isso Ah não É aquele Nosso Ah Explode tudo aí ó Ih moleque Assim a gente morre galera Assim a gente morre Eu sei que tem a letra pra cá Vamos ver aqui Rapidão Ó A letra U tá logo aqui hein galera A letra U tá logo aqui Ó aqui por baixo Aqui ó Ó a letra U aqui ó Vocês tem que explodir ele antes de mim galera Pega a gema aí moleque Pega a gema aí ó Descer aí Sapeca tudo aí Eu quero ver ele gigante galera Eu quero ver ele gigante Isso Isso aí ó Tem que Ah moleque Febre de ouro Ah moleque Olha isso Que isso Ai é muito top malandro É muito top Subimos de nível aqui ó Desce aí ó Pega aí ó Vamos lá Vamos lá boladão aí ó Aqui ó galera Aqui sempre tem uma paradinha aqui ó Ih rapaz Que que é isso Pega ele Destrói Ah moleque Pensei que ia destruir Rapaz Que isso Tua tuba Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó A letra G ali ó Tomo caraca Tomou mal hein galera Tem a letra N ali A letra R Opa A gente vem aqui Vai na R Depois vai lá na cor Um, dois, três Isso mesmo galera Isso mesmo A letra tá aqui em cima da gente ó Cadê ela? Aqui ó Pegamos aqui Isso aí ó Isso garoto Caraca Mudou essa parada aqui galera Mudou Ó Pegamos aqui ó Show Caraca Rapaz O bicho tá nervoso Galera O bicho tá nervoso Ó Tem uma paradinha aqui ó Tem uma paradinha aqui ó Que dá pra gente Ah Peguei galera Peguei Falta só uma letra Vamos subir aqui cara Vamos subir aqui Vamos lá Isso aí ó Pega esse tubarão douradão aí Boladão Pega aí ó Show Pega o baleão Agora galera Agora Tá pra cá Barulho foi esse malandro Tem um bagulho ali Tem um barulho ali Que tá ensurdecedor aqui Ah é o helicóptero Boladão hein Aqui pegamos 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 Agora a cobra vai fumar Vai ficar gigante Olha aí O bicho ficou gigante O bicho ficou gigante Pega tudo aqui galera Vamos descer aqui ó Vamos lamber tudo aqui ó Essa parte aqui É espetacular galera Caraca Explode Explodir Show Pega aí ó Moleque Que isso Desce 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 geral aqui ó Pega aqui ó Isso Isso aqui mesmo Ah moleque Olha como nós subimos aqui galera Volta Volta Cara tô pesadão ali Com aquela parada ali ó galera Ah pegamos tudo aqui ó Pegamos tudo aqui ó Show Pega aqui o bagulhinho de ouro aqui Beleza Mete o pé pra cá Sobe tuba Já dentro Caraca Ah esqueci Que aquela parada ali explode Ah esqueci que aquela parada ali explode Sobe tuba Sobe tuba Pra gente Olha lá Ó ele anda aqui ó Tá morrendo? Não tá morrendo? Não morre não Morre não Morre não Pega ele Show Ah salvamos aqui galera Pega aí ó Se a gente morrer aqui Morremos Caraca ainda chegamos Pegar uma letra ali Era só pra gente esquentar Cara esse jogo é lindo demais Esse jogo é top demais galera Esse jogo é top demais Porra Vamos ver Vamos ver se tiver propaganda aqui Seja que Deus quiser galera Vamos lá Então galera Chegamos aqui Olha isso aqui Vamos ver os tubarões aqui Vamos ver quais são os tubarões que a gente tá no nível máximo aí Tá galera Vamos começar lá de baixo Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente tá com todos no nível máximo O cara tá deixado Todo nível máximo Ó Nível máximo aqui ó Show Apesar que eu não sei se a mordida dele tá no nível máximo Ó Esse aqui não tá no nível máximo O galha branca tá galera Ó Nível máximo aí o tubarão sardo Tubarão azul Caraca tubarão azul não tá no nível máximo não hein galera Ó Nível máximo aí pro espeto né Não sei falar aquele nome ali não Ó Não tá no nível máximo o touro Olha isso Não tá no nível máximo o raposa O martelo liso tá no nível máximo O Wade tá no nível máximo Ó O cabeça chata não tá no nível máximo Olha isso Tubarão doente também não tá no nível máximo O maco tá no nível máximo Também não tá O eixo É galera Tem muito Olha isso Caraca tem muito tubarão pra evoluir galera Tem muito tubarão só pulando etapa Olha isso galera O tubarão baleia também não tá no nível máximo O branco tá E agora vê o megalodão Que é cara Fiz muito sucesso com ele Cara Tá no nível máximo aqui a mamãezona Ó A baleia assassina não está no nível máximo O tubarão atômico top demais O zumbi tá no nível máximo Olha esse daí Esse daí o Bush O Bausch Sei lá Como que se fala aí Nível máximo Falta esse e esse aí Galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Brota o like Se vocês querem que continue sério nesse jogo aqui E Aquele outro Evolution Tá O Dragon também Valeu Tamo junto Abração Fui E aí E aí